E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, botânica, reconhecimento das partes que compõem os vegetais e a função deles no desenvolvimento da planta. Folhas. Como definição, a folha é um órgão com forma de lâmina em expansão, presa ao caule por meio de um eixo denominado perciúdo. Função. Três pontos principais. Primeiro, sua função principal, a captação da luz para a realização da fotossíntese e transpiração. Segundo ponto, armazenou água e nutrientes. Terceiro ponto, podem ter estruturas de defesa. Origem, meristema primário, crescimento, até determinado tamanho e duração podem ser perenes ou decíduas. Partes da folha, nós temos o limbo, pecilo, nervuras, estícula e bainha. Limbo é a poção laminar, pecilo é uma haste que liga o limbo ao caule, nervuras, os espessamentos, as folhas das plantas vasculares. É o que corresponde, na verdade, ao sistema de condução de líquidos, os vasos condutores, estípula, pequenas estruturas na base do pecilo e a bainha, a projeção do pecilo. Como classificação geral, nós temos folha simples e folha composta. Simples, limbo inteiro e pecilo sem ramificações. Nas nervuras, aos tecidos de condução e os tecidos de sustentação. Folha composta, limbo dividido em partes menores, os folículos, o que a gente chama de pecilo ramificado. Nas variações, nós temos heterofilia, anisofilia e os espinhos. Heterofilia, algumas folhas são diferentes das outras. Anisofilia, possuem folhas diferentes no mesmo ramo. E os espinhos são gemas desenvolvidas com função de proteção contra a predação. Cladóide, caule modificado que assume a aparência e a função fotossintetizante de uma folha, mas que apresenta crescimento contínuo devido à presença de uma gema apical. Gavinhas, como ilustrado aí no maracujá, são estruturas filiformes simples ou bifurcadas na extremidade, presentes nas lianas com a função de agarrar ramos, galhos, folhas ou qualquer outro objeto que sirva de apoio para a planta em crescimento. Brácteas, folhas destinadas para dar proteção às flores e auxílio na atração dos polinizadores, como por exemplo aí na buganvilha. Espatas, que são folhas modificadas que protegem a inflorescência, como no copo de leite. Escamas e catáforos são folhas geralmente subterrâneas, que armazenam substâncias de natureza nutritiva, como acontece com o alho e com a cebola. Dando continuidade, flor. Partes da flor, âmbito de crescimento determinado, localizado na porção terminal do caule, região que se encontra o conjunto de características reprodutivas da planta. E aí nós temos os órgãos de suporte e os órgãos de proteção. Os suportes servem de suporte à flor, como o pedúnculo e o receptáculo. O pedúnculo é o órgão de suporte da flor e possui sua parte superior ao receptáculo, parte superior dilatada do pedúnculo na qual se desenvolvem os elementos ou verticilos florais. Os órgãos de proteção são os que agem na proteção dos órgãos reprodutores e são as sépalas, pequenas peças florais geralmente de cor verde com a função de proteger a flor e o conjunto de sépalas, forma o que nós chamamos de cálice. E aí nós temos no diagrama representado numericamente as estruturas da flor. Diagrama esquemático que mostra as partes da flor 1. Receptáculo floral 2. Cépalos 3. Pétalas 4. Estames 5. Pestilos Pétalas ou peças florais de cores variadas têm a função de proteger os órgãos reprodutores. O seu conjunto é chamado corola. Órgãos de reprodução o androceu que é a parte masculina da flor e formado pelos estames possam dilatar a chamada antera. Elemento de comunicação da antera com o filete é o conectivo e o filete que é uma haste que sustenta a antera. Portanto, os estames são órgãos reprodutores masculinos cada um constituído pelo filete conectivo e antera. O gineceu também chamado de epistilo é a parte feminina da flor formada pelos carpelos. Cada um é formado pelo estímulo, estilete e pelo ovário. No interior do ovário encontram-se os óvulos que, após a fecundação, são transformados em sementes. O fruto ele consiste no ovário fecundado e desenvolvido. A sua função é a proteção e auxílio na disseminação das sementes. Composição, pericarpo e sementes. Epicarpo é a parte externa do fruto, mesocarpo. Geralmente, a região que nós conhecemos como polpa, a região comestível do fruto, a região mais desenvolvida dele. E o endocarpo, a região mais interna que protege a semente. Quanto na classificação, nós temos vários critérios e um deles é quanto à consistência do pericarpo em seco e carnoso. seco, os frutos têm pericarpo pouco desenvolvido. daí o nome seco, como acontece com a sapucaia, como acontece com a castanha do Pará, como acontece com o amendoim, a amêndoa. Fruto carnoso, frutos com pericarpo macio e suculento. Quanto à abertura ou não espontânea para a liberação das sementes, nós temos os frutos decentes e indecentes. Decentes são aqueles que abrem quando maduros, liberando as sementes para o ambiente, como acontece com a castanha. Indecentes são aqueles que não se abrem quando maduros, como exemplo, o jatobá. Fruto composto ou agregado são aqueles que são formados pelo desenvolvimento do ovário, como o gineceu, apocarpo, de um mesmo gineceu, como acontece com a framboesa. Gineceu do fruto, quando outras partes da flor que não pová, eles se desenvolvem, tornando-se carnosos e comestíveis, como é o caso do pedúnculo do caju, do receptáculo floral na maçã e também no morango, que são os três exemplos clássicos de pseudofruto, caju, maçã e morango. Simples e secos, decentes, folículo, univalvo, monocárpico e geralmente polisperto, como acontece com a xica. Legume, bivalvo, monocárpico e polisperto, no caso do amendoim. Silíquo, bivalvo, sincárpico e geralmente polisperto, como acontece com o ipeito. Simples e secos, decentes, opiocárpico, fruto, capo circular, decente com polisincárpico e polisperto, como acontece com a papola. Incídio, geralmente polisperto, que abre-se em linha transversal. Secos e indecentes, nós temos aí o aquênio, semente que liga o fruto a um ponto específico, chamado funículo, como acontece com a castanha do caju. Cariópice, semente ligada ao fruto em toda a sua extensão, como acontece com o milho. E a sâmara, outros que apresentam expulações laterais, como o jacarandá. Simples, secos e indecentes, nós temos a nós, semente única e casca muito dura, como acontece com a avelã. Simples e carnoso, drupa, ovário única, com semente aderida ao endocárpico, que a gente geralmente chama de caroço. Cariópice, temos aí como exemplo a manga, a baga, que possui o ovário único ou múlti-carpela, geralmente mais de uma semente facilmente separada do fruto, como acontece com o mamão, e o esperídio, tipo baga, proveniente do ovário super, ovário que fica voltado para cima, mais superior, superponídeo, tipo baga, com grande cavidade central, como acontece com o melão. Semente, é o óvulo fecundar desenvolvido após a fecundação. Função, proteger e abrigar o embrião, que é a miniatura da futura planta. A semente é composta de tegumento e amêndoa. O tegumento é a camada externa da semente, a casca que cobre a amêndoa, parte principal da semente. A amêndoa, ela possui duas partes, o embrião e o albúmen. O embrião é a nova plata e o albúmen contém substâncias nutritivas que irão alimentar o embrião, nas primeiras fases do desenvolvimento. Quanto à disseminação, nós temos sementes anemócolas ou ócolas, hidrócolas. Anemócolas, como o próprio nome já sugere, é a disseminação pelo vento, como acontece com a planta dente de leão. Hidrócolas, a disseminação é feita pela água, como acontece com o higá. O higá, o higá é o representante dessa categoria. E as oócolas, que tem disseminação das suas sementes por animais, como acontece com a sapucaia. E este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente. Sejam todas e todos bem-vindos ao nosso canal Biopodcast. Até a próxima.